A Defesa Civil em Capelinha faz um alerta à população por conta das chuvas intensas que atingem a região. O órgão recomenda aos moradores que evitem as áreas de risco por conta do surgimento de deslizamento e ravinamento, que é a erosão do solo causada pela ação da concentração de água. Recomenda também retirar carros, motocicletas e outros veículos da rota da enxurrada, principalmente na área central de Capelinha. Em caso de ocorrências, a população pode ligar para a Defesa Civil. O telefone aparece na sua tela, o 33-999-73-0914. Tem também o telefone da PM, o 190 e o Corpo de Bombeiros em Capelinha, 3516-3109. O telefone do Corpo de Bombeiros, olha só, 3516-3109 e o outro 3516-3586.